Ai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa bondade. Assim na terra, como no céu, assim na terra, como no céu. O pão nosso, dia a dia, nos vai hoje perdoar. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Há quem nos ofendeu e não nos deixei. Cair em tentação, mas vai-nos do mal, amém. Cair em tentação, mas vai-nos do mal, amém.